Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, seguinte, vamos falar aqui de Paula, ok? A campeã do BBB 2019 e temos aqui atualizações dela pra vocês, né? Notícias não muito boas, principalmente aí porque se trata de uma campeã do Big Brother Brasil, né? E acabou tendo aí consequências mais sérias da vida dela aqui fora por conta de atitudes erradas dela lá dentro. A Paula sabemos que cometeu muitos erros lá dentro. Esses mesmos erros ela acabou pedindo desculpas aqui fora, né? Ela disse que muitas coisas ela falou até sem intenção, né? Por bobagem mesmo, coisas digamos imaturas, mas acabaram aí trazendo consequências bem chatas pra ela. Mas, repito, ao menos desculpas ela pediu. E sabemos muito bem que quando o BBB acaba, os campeões, né? O campeão do BBB e a galera ali que realmente se destacou, o segundo, o terceiro colocado, acabam sendo chamados aí pra presenças VIPs, para camarotes, para uma série de festas. E isso não está acontecendo com ela. Não está. E ela acabou fazendo uma postagem relacionada a isso. E vem com o Hot, você vai saber. Já deixa o seu like, não se esquece, se inscreve no canal. Notícia dos famosos. Real shows é aqui. As blogueirinhas não me chamam pra raiar. Os caras das festas não me chamam pra ser não sei o que de camarote. Tem marca que tem medo de mim. No entanto, apesar da lamentação, ela acabou comemorando ter sido chamada para um evento da FAB. Mas a FAB, força era brasileira, não. Fui convidada para uma esquadrilha, para ser a madrinha deles, disse ela. Paula ainda agradeceu e muito, né? Tudo isso que aconteceu. Que honra ser tão bem recebida pela FAB, disse ela no seu Instagram. Então, ponto positivo em meio a tantos negativos, né? Galera, vocês acham que realmente foi exagerado aí as atitudes de algumas empresas em relação a não querer associar o nome dela a algumas marcas, algumas festas? Ou você acha que é coerente por conta do que ela falou lá dentro? Comenta aqui.